Olá, bem-vindo ao Curas Naturais. Hoje eu trago uma dica, o melhor, uma simpatia com o louro para atrair dinheiro. Muitas pessoas se perguntam exatamente como atrair o dinheiro e se é verdade. Os sábios espirituais nos dizem que é verdade, mas obviamente nem todo mundo sabe como isso é feito. Caso contrário, todo mundo estaria rico. Atrair a riqueza desde um sentido espiritual pode ser contemplado e considerado algo sofisticado. E talvez algumas pessoas tenham alcançado esse nível de iluminação. Talvez elas tenham sido mais maduros e experientes em questões de atrair o dinheiro para si. De acordo com especialistas e gurus no campo financeiro, Todos nós temos sim e precisamos atrair dinheiro para as nossas vidas. E aparentemente não parece ser tão fácil. De fato, se você quer aprender a atrair o dinheiro rapidamente, então você só vai precisar de persistência, determinação e acreditar. Fé também em feitiços de magia branca para alinhar as energias em nosso campo para atrair o dinheiro e também a prosperidade. Para fazer é muito fácil. Você só vai precisar da folha de louro, independente que ela seja verde ou que já esteja seca. Você também vai precisar de uma nota em dinheiro. Você vai colocar dentro de um recipiente de vidro a folha de louro juntamente com a cédula em dinheiro, não importa o valor. Tampe bem este recipiente e guarde próximo do local que você dorme todas as noites. Todas as noites antes de dormir, você vai falar as seguintes palavras em frente ao pote com o dinheiro e a folha de louro. O dinheiro que eu preciso, esse dinheiro já vem para mim. O que estou procurando é prosperidade e abundância. É por isso que decreto que se manifestem três vezes mais para enriquecer minha vida e me ajudar. Você vai fazer isso por pelo menos 15 noites. Quando você terminar, você vai queimar a folha de louro e poderá usar o dinheiro da forma que quiser. Em breve, você vai perceber que a prosperidade será atraída para a sua vida, afastando até mesmo a negatividade, a inveja e tudo aquilo que te impede de prosperir. E aí, você acredita ou não acredita? Vai fazer sim ou não? Deixa lá nos comentários. E se você já fez essa simpatia antes, deixa aqui com a gente também nos comentários a sua experiência. Se gostou do vídeo, eu te convido a deixar o teu like. E se é novo no canal, convido você a se inscrever para receber os nossos vídeos todos os dias aí no seu celular. Até mais! Te espero no próximo vídeo! Tchau! 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 Obrigado.